Bora fazer panqueca, esse menino tá pedindo já tem meses. Ó, a receita é um ovo, eu coloquei dois, são dois ovos. É uma colher, é uma xícara de açúcar, coloquei meia porque senão fica melado. Raspa de limão porque eu gosto, por causa da acidez. Aqui eu misturei farinha de trigo integral e a branca, misturei. Vai leite, o copo de leite, mas eu não sei se eu vou usar tudo. Uma pitada de sal e as gotinhas de baunilha. Achou que foi rápido? Foi isso mesmo, a receita é essa, volta o vídeo. E não menos importante, o fermento, viu gente? Esqueci de falar do fermento, mas tá ali, ó, ali, ó. Não tava, mas agora tá, que eu lembrei. Aí vocês mexem tudo assim, ó, até ficar nesse ponto, olha que bonito. Nesse ponto aí mesmo. E há quem coloque óleo ou manteiga na massa, eu não coloquei, tá? Mas quem quiser colocar, tá tudo certo. A primeira saiu mais ou menos estranha. Ficou bonitinha não, mas eu mostro a outra aqui. Mas vocês sabem que eu mostro, agora a massa tá bonita. Eu errei em alguma coisa, já é indiscobe, relaxa. Aí agora, rapaz, o menino chegou pra me ajudar. Essa daqui também, eu já fui curar daquele jeito, ó. É por causa do açúcar. Agora chegou alguém pra me ajudar a filmar aqui, né, meu bem? Agora vai. Uma gotinha de óleo só, pra não, né? Ah, mas como tá bonita. Esse menino ficou me atentando aqui, viu? Não, não, não. Foi. As paquiaca doce, a gente já tem meses, né? Acho que desde o ano passado. É. Vinha atentando aqui, eu já uso. Eita. A primeira ficou esquisita, olha. Mas vamos saber se ela tá ruim, né? A gente tem que saber ir comendo, né? É. Deixa eu ver, eu faço assim. Não, tá ruim. É, eu quero. Nossa, eu gosto de limão. Não, tá parecendo um bolo de limão aí, cara. Hum, tá bom. Hum! Por que que eu capricho nas coisas assim, né? Não sei, dá certo também. Hum. Realmente, você tá parecendo um bolinho de limão. Vocês tão vendo como eu tô craque nas panquecas? É o açúcar. Ai, gente, eu tô com... Não tô mais craque fazendo. Isso eu faço coisa de vez em quando, tem tempo? Hum. Eu tô rica, mas só no meu pensamento, né? Porque na conta bancária eu não tô, né? É diferente, né? A realidade. A gente pode ir em rede social. Tem que trabalhar. Não seja uma coisa ruim, né? Mas... Você fica acreditando muito que eu tô rica, não, viu, gente? Que o negócio é meio... Enganeixo. Enganeixo. Eita. Agora pra virar uma novela. Mas vai, dá certo. É, ficou meio... Desgruda. Eu não quero desgrudar ela agora, não. Acho que você não quer, né? Ela grudou aqui de um jeito. Aí. Agora foi. Depois de muita força... Rapaz, ela grudou de um jeito. Olha, essa tá bonita aí. Ah, é porque não bateu direito, viu? Mostra mesmo. Não mostra, tem essa não. Isso é porque não bate direito a massa. Olha. Aqui, ó. Bebeu, não bati direito. Eu mostro mesmo. Não tem frescura aqui, não. Essa daí ficou bem moleinha. Ficou do jeito que eu gosto. Essa daqui também. Ela tem nome, Nadia Chani. A própria. Olha, não chegou aqui, agora vai. É. Vocês vão ver depois o outro vídeo. Que eu vou fazer outro vídeo depois. Só a gente comendo. Hum. Tô com o craque aqui, filha. A panquequeira, ó. Essa tá bonitinha, ó. Ela dá uma comprimida, né? Faltou, acho que eu faltou colocar um pouquinho de picarbonato de sódio pra ela dar uma expandida na coisa. Na próxima. Hoje mais não, né? Que é mais não. Eu tô pensando que é a salgada. Aí fiz a meu modo. Xuxa. Que era menos massa, né? Eu tô perdida nas quantidades, sabia, gente? Meio perdida. Esse tá bom. Você fala que tá ruim, não tem. Então tá perfeito. Não, perfeito não tá, mas eu fiz. Então tá feito. Vamos virar o teu rana mão. Vou colocar mais botãozinho aqui. O que vocês acham de eu fazer outro vídeo depois já terminando e depois a gente comendo? Acho que é melhor, né? É. Não, vamos fazer. Vamos aí. Vamos fazer virando. Vamos fazer outro vídeo? Vamos. Vamos pro vídeo mais curtinho, rapidinho, virando? Bora. Bora. Vou ver. Vamos lá. Obrigado.